E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu não, 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 não tô de boa, galera, sério, não tô muito de boa hoje não. Por quê? Cês já devem tá vendo aí pelo título do vídeo, pela foto que eu, Mike Moraes, acabei me dando mal. E, tipo assim, me dei mal não foi pouco não, galera, foi bastante. Eu vou explicar pra vocês, no vídeo de hoje, o que que aconteceu comigo, tá ligado? Cês podem até perceber que ontem não teve vídeo à tarde, esse final de semana foi um final de semana meio devagar. E eu vou explicar pra vocês o que que aconteceu, sabe? Só que antes, eu quero passar aqui algumas atualizações aqui da casa, já que no final de semana acabou que não teve vídeo direito. Lembra da Titã, galera? Falei que ia mudar as rodas? Então, rapaziada, ó, já providenciamos aqui de trocar as rodas e essa daqui é a Titã com as rodas novas, ó. A única coisa que eu acho que eu vou fazer nela vai ser pintar aqui, ó, essa bengala, mano. Pintar essa bengala e talvez a balança. Eu tô achando que as rodas ali, a parte das rodas, tá tudo muito preto agora, mas que ficou legal aqui, ó, com as raias cromadas. Eu acho que ficou bastante, hein, mano? Ficou bem legal a Titã com as rodas cromadas. A nossa mini moto tá aqui na garagem também, né? Hoje eu tô praticamente mostrando a garagem das motos. Mini moteira aí, ó, cromadinha, tá ligado? Vocês querem ver agora a encrenca? É que eu vou ligar ela, mano. Vocês vão entender o porquê. Vou deixar aqui esse maceiro. Logo. Aí, ó, a treta, a treta. O que foi, Jack? Mini moto tem que andar sozinha, velho. Ó, tá andando sozinha. Aí, rapaziada. Vocês lembram aí da mini moto? Não, ó. O Jack odeia que brinca ela. Ixi, morreu o Jack. Eu acho que acabou a gasolina dela aqui, mano. Eu acho que acabou essa gasolina, hein? Próximo passo é dar uma ligadinha na XJ. Lembrando, gente, que a XJ tava sem bateria. A bateria tava muito ruim. Então, eu troquei recentemente a bateria da XJ, tá? A XJ agora tá com a bateria nova. E não precisa dar tranco mais pra ligar ela. Não precisa mais ligar ela só no tranco. Tá aqui, ó, meu XJão. Que logo, logo eu acho que eu vou fazer algumas mudanças. Né, eu já falei pra vocês que eu queria aí fazer uma mudança nas cores dela. E por causa da mudança da moto de 12 milhões de inscritos, eu acabei aguardando. E agora, a moto de 12 milhões tá aqui na garagem. A nova CB1000, que acabou de lançar. É a nova moto de 12 milhões. Então, eu acho que talvez é um momento bom pra gente iniciar esse projeto na XJ. Eu acho que é um momento top, na verdade, né? Vamos dar uma ligadinha, né, galera? Pra dar aquela esquentada nela. Já faz tempinho, já que eu já não ando com ela, hein? Tadinha, aí, ó. Mas já ligou de boa, tá ligado? E aqui vai barulho, enfim. Você é louco, vai escavão. Aí. Isso é um escape, ó. Ó. Vamos deixar ela dar uma esquentada aqui. Mas hoje, o rolê vai ser de CB1000. Porque eu tô amaciando aquela moto ali ainda. Ela tá com 130km. Então, precisa andar nela, tá ligado? Ó, vamos dar uma ligadinha aqui. Vocês não vão nem ouvir o barulho dela ligando, né? Por causa da XJ. Aí, ó. Dá pra ouvir mais ou menos, né? Faz barulho, hein? Bom. Esse aqui, deixa só a CB1000. Aí. Ó o ronquinho da CB1000. Moleque. O meu toque é zero, galera. Zero, zero, zero. Frentona. Pichona é louca. Mano, tô, tipo, apaixonado aqui nessa botoca nova, rapaziada. O vento sai desse escape aqui é surreal, né? Negócio louco. Vamos sair daqui pra gente dar uma volta. Porque eu quero falar pra vocês o que que aconteceu comigo. Nos últimos dias, galera, o Mike021 se deu mal. E se deu mal mesmo. Porque eu não sei se vocês estão percebendo. Mas eu tô até meio que mancando aqui, tá ligado? Tô até meio que mancando. E eu vou explicar por que que aconteceu isso. Olha aqui quem apareceu aqui. Veio aqui participar do vídeo. E aí, cachorrito? Como que você tá, cachorrito? Gente, pra quem não sabe, esse aqui é meu cachorro, tá? Tem Instagram, hein? Segue ele lá no Instagram e segue eu também, né? Eu também sou gente boa. Quem é ali, Jack? Hã? Na cara dele de... Gordinho, gordinho. Vai, gordinho. Vai, vai brincar aí. Vai. Agora aqui, galera, nos carros eu não sei, mano. De fazer algum projeto. De repente alguma coisa no Corvetão. Eu já mudei as rodas, né? Eu falei pra vocês que eu ia mudar as rodas. E eu acabei mudando. Agora o que eu preciso ver é no Uno. O Uno não tá aqui em casa. O Uno tá lá na oficina. Ó, vocês tão vendo que aqui tá o Corvette. Tá aqui o Onix do Corre. Agora o Uno sumiu. Por quê? Vocês lembram, né? Que estragou lá no Vivo? Então tá lá. Até agora lá. Tá estragado lá aquele trem. Ó, desgrandeiro. Bom, agora que eu já passei umas atualizações aí pra vocês daqui de casa. Eu vou explicar o que que tá acontecendo comigo. Aproveitar que eu dei uma melhorada. Então eu tô conseguindo falar. Porque eu não tava conseguindo nem conversar do jeito que eu tô falando aqui. Então nada melhor do que dar uma voltinha de moto. Né? Pra gente conversar. Porque aqui ó. O bichinha tá aqui esperando, hein? Tá esperando, hein? Aí. Vamos rodar. Galera. Eu acredito que até pela minha voz aí. Vocês já devem estar percebendo que eu tô meio esquisito. E tipo assim. No que que foi que eu me dei muito mal nesse final de semana? Que acabou atrapalhando até o canal. No sábado, galera. Eu acordei muito ruim, mano. Eu acordei muito doente. Sabe? Eu acordei com a garganta assim muito dolorida e com febre. E aí eu pensei, mano. Fiquei até com medo assim na hora. Sabe? Pensei. Falei. Pô. Será que eu tô com vírus aí e tal? Né, mano? Falei. Mano. Ferrou, velho. Ferrou, ferrou, ferrou. Porque se eu tô, já passei pra minha mãe, pro meu pai. Sabe? E aí o que aconteceu? Aí eu peguei e fiquei de repouso. Não sabe? Pra ver se dava uma melhorada. E tipo assim. Deu uma amenizada. Sabe? Deu uma amenizada na dor na garganta. Porém no domingo continuou, mano. Segui o dor de garganta, sabe? E aí o que que eu peguei e fiz? Foi ontem, mano. Eu acabei pegando e indo no médico, né? Fui no médico. E ele me consultou. Fez os exames lá. Eu não tava com o vírus do loucura aí. Sabe? Não tava. Porém, minha garganta, mano, tava bugadaça. E eu tava com muita febre. E aí eu tive que me encerrar nessa. Porque eu tive que tomar uma injeção. Tive que tomar uma Bezetacil, galera. Sério, mano. Uma Bezetacil. Porque eu não tava conseguindo nem falar, galera. Minha garganta tava inflamadona assim, ó. Tava inchada. Mano, tava muito ruim, velho. Tava muito ruim. Eu, tipo, eu até ia gravar um vídeo pra vocês. Só que eu falei, mano, nessa condição aqui não dá. Dinheiro não é tudo. Sabe? Canal não é tudo acima da saúde assim, mano. Porque, falar pra você aí, mano. Eu tava zoado, hein, galera. Mas graças à injeção que eu tomei. Já deu uma melhorada. Deu uma amenizada, sabe? E agora eu tenho certeza que, se Deus quiser, logo vai melhorar. Terminando esse vídeo aqui. Eu vou pegar e vou ficar tranquilo em casa. Vou fazer um gargarejo. Vou tomar remédio. E vou me cuidar mais ainda pra me melhorar 100%. Porque eu não tô 100% nesse momento aqui. Minha voz tá zoada. Minha garganta ainda tá doendo. Sabe? Só que eu acho que é justo eu avisar pra vocês aí o porquê. Pode ser que não saia vídeo essa semana, talvez, né, mano? Não sei se eu pioro, não sei se eu melhoro. Então, por isso só que eu tô fazendo esse vídeo. Porque eu não acho justo ninguém saber de nada, né? Porque senão vamos pensar que eu tô, sei lá, furando quarentena aí e deixando de postar vídeo. E não é bem assim, galera. Não é bem assim, mano. Garganta... Minha garganta, quando fica ruim... Nossa, eu sofro, hein, mano. Mano, eu sofro porque ela não melhora fácil. Ela não melhora fácil. Vamos sentir aqui o drama aqui da CB1. Será que doentinho eu posso também acelerar? O cara que pode. Ô, louco! Eita, caramba, louco! Nossa senhora, mano! Ô, louco, véi! Caramba! Ah, eu vou dar minha volta aqui pra me dar uma toscadinha dessa. Mano! Eita, saiu até o pus da garganta na hora que eu acelerei desse jeito. Saiu até o pus. Olha isso, mano! Nossa senhora! Ó, quando manda a marcha meio que mais em cima, ela ainda não sobe tanto a frente. Mas quando manda a marcha no tempo certo... Meu amigo! Que negócio esquisito, mano! Que negócio bizarro, véi! Mais uma, mais uma. Tô parecendo uma criança. Ô, louco! Ô, o povo ali caminhando. Mano do céu! É aquilo que eu falei pra vocês já dessa moto. Ó! Você acelera uma vez, ó! Ó! Ela não empina. Mas, se deixar o motor dela encher... Tipo agora... Entendeu? Ó! Deixou o motor dela encher, mano! Segura, véi! Segura porque, mano... Você corre risco de vida na hora que o motor dessa moto tá cheio, mano! Você é louco, mano! Pô! Acelerei ali o negócio e vem com tudo, tio! Vai vir com tudo mesmo, sabe? E caramba! Moleque! Sério, eu tô muito feliz com essa moto nova aqui. E... É até triste que nesses dias que eu tô doente... Nem andei nela, mano! Vixe, não deu nem pra andar de moto, não deu pra sair... Nem sair de casa, tá ligado? Tá dando as dicas de raio aí, ó! Olha isso! Nossa Senhora, véi! Foguete, véi! Só que ela ainda tá sendo amaciada, né, mano? Quer ver? Vamos ver quantos carêmeos ela tá! Tá com 139, mano! 139! Tô louco aí pra ir pra praia com ela, pra dar uma... Aí amaceia mesmo, hein! Aí roda a quilometragem logo, faz... Olha aí! Que é a primeira, mano! Primeira marcha! Que é a primeira marcha que o bagulho faz isso! Imagina, sei lá! Mãe, ó! Ela é morta na primeira, véi! Na hora que você... Na hora que você dá aquela acelerada de cara! E detalhe é que eu até esqueci! Ela tá com o controle de tração ligado! E já aconteceu isso! Agora que o bagulho tá com a desligada, dá até medo, hein! Ó! Você é louco! Só soltei a embreagem, mano! Só soltei a embreagem! Ó, tá de exemplo pra vocês aí, que acompanham o canal! Né? Uma hora vai pegar a moto de alguém emprestado aí, pelo amor de Deus, mano! Não vai querer andar igual eu, não! Que se você não... Não tem uma moto grande e tal! Se você pega a moto do seu amigo, você vai cair com ela, hein! Você vai cair com a moto do seu amigo, mano! Ainda mais se for uma mil cilindrada, tá ligado? Não precisa ser mil cilindrada, não, pode ser XJ e Hortz também, tá? Se você achar que você tá andando uma Titã, meu amigo! Você vai cair, velho! Olha isso! O bagulho é um foguete, fio! Se você não sabe... Se colocar a asa aqui do lado é dois palitos, mano! Doi palitos, decola, velho! Decola! Olha lá, se decola! Vamos ver! Tá gravando aqui esse trem? Tem que gravar, né? As partes emocionantes da vida! Eita, pega! Traseira, o negócio chegou a jogar ali, mano! Escapa com a embreadinha que eu dei! Diz que é foda, velho! Ó! Olha aí! Já vem que vem, né? Vem forte! Vem que você tocha a mão nela! Olha lá, velho! Você se bebiu, né, mano? Agora imagina se a gente, sei lá, remapear ela, ou coisa do tipo, né? Eu acho que eu não posso, porque senão perco a garantia! Perco a garantia, eu acho, mano, se eu fazer isso! Então acho que eu não vou fazer, né? Que eu não sou tonto! Eu vou perder a garantia! Perder a garantia, ferrou! Vamos dar a escadinha! Olha aí, mano! Caramba! Olha aí, velho! Ela vem com tudo, mano! Vem com tudo mesmo, velho! Vixe, mano! É brincadeira, tá ficando muito interessante, né, galera? É melhor dar uma quietada que eu tô doente aqui, eu não tô com os reflexos bons, não! Moleque! Cada dia parece que a moto tá ficando mais forte, eu não sei! Será que é os KM dela? Acho que não tem nada a ver, não, né? Acho que não tem nada a ver isso aí, não! Coisa de quem nunca comprou uma moto boa na loja zero, eu acho que acontece isso! Acho que é coisa da minha cabeça, hein! Não é que parece que ela tá ficando mais forte, ou eu que tô pegando mais moral, né, de andar com ela! Eu já falei isso aí, né? Acabei de comentar ali que você tem que pegar as moral pra acelerar um trem desse, mano! Vai pegar do seu amigo emprestado aí, que você vai cair com a moto dele, vai dar perca total, vai ter que pagar outra pra ele! Vai funder com a vida de 6'2", mano! Esse aqui é o foguetão, filho! Foguetão mesmo! Moleque! Bora rezar aí, né, galera? Pra me melhorar o mais rápido possível! Já dei uma melhorada, por isso que eu tô conseguindo gravar esse vídeo aqui pra vocês, né? Por isso que eu consegui gravar esse vídeo pra vocês, porque eu já dei uma melhoradinha! Então, fica ligado aí no canal aí, que tem muita coisa pra sair! Se Deus quiser, o canal vai chegar em 13 milhões de inscritos muito rápido! Se Deus quiser, eu vou trabalhar bastante pra isso! Pode crer que esse ano a meta não é nem 13 milhões, é 14, né, 14, 15, se Deus quiser! Bom, vamos que vamos, mas não para, né, mano? Não vamos parar, não vamos desistir! Uma dorzinha de garganta dessa aí, logo, logo tá passando e não vai estar aí 100% de novo, moleque! Firme e forte, beleza? Me segue lá no Instagram, quando postando muita coisa por lá! E, vamos nessa! Muito obrigado, todo mundo! E até a próxima, hein, é nóis! Valeu e fui!